Cheguei! Meu nome é Laís Martins e hoje estamos aqui gravando a Scoop Rock, a maior Scoop Rock do mundo. Fica aqui em Pinheiros. A nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é a Duda. Oi, Dudinha. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo sim. Conta quem é a Duda aí pro pessoal de casa. Eu tenho sete anos. Eu faço Turminha da Alegria. Eu faço quadro, hashtag, curiosidades com a Turminha, junto com a Roberta. Duda, quantos anos você tava quando você começou a Turminha? Quantas pessoas tem? Como que funciona esse trabalho da Turminha? Eu tinha três anos quando comecei a Turminha. Eu comecei na primeira firmatura. O trabalho da Turminha é um grupo com seis crianças que apresenta, faz show, faz o programa. E qual que é o seu quadro da Turminha? O meu é o quadro hashtag, curiosidades com a Turminha. E sobre o que vocês falam lá? É sobre tudo. Sobre tudo. Eu falo todas as curiosidades. Que legal. Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois. Eu tenho o Pedro, que também faz a Turminha. E também tenho o João, que não faz a Turminha. Ah, agora você pode contar um pouco sobre o que a gente fez em um evento, porque a produção vai passar umas imagens lá na tela. Então, no evento, a gente fez as premitações, a gente cantou, a gente dançou. E você também fez as entrevistas. Muito obrigada, Du, por fazer a entrevista com nós. Teve também o Leandro Natal, a banda solo e o Nicolás Torres. Foi super divertido. E não é que teve o show de vocês? Foi muito divertido. Conta sobre as cores e as pessoas que fazem a Turminha. E eu também vou contar quantos quadros tem na Turminha, tá? Quantas pessoas... Quais são as cores? As cores são... O... O... O laranja. O ver... Não, o ver... O amarelo. O... O roxo, que sou eu. O azul. Que é o seu irmão, né? Aham. E a Roberta, que eu acho que ela vai fazer o verde ou o colorido. Ela vai continuar numa dessas cores. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, ela tá de colorido. É verdade. Os outros quadros... A gente tem mais... Mais quadros. E esses quadros são... Pra parar que nós estamos com fome. Temos também... Mostre seu talento. Também... Também... Temos... Mostre... Mostre... Hashtag... Fazendo brinquedos escravos... Também a gente... Tenho curiosidade com a Turminha. É. O que você faz. É verdade. E a gente... Tem... O... Eu esqueci o último. Era alguma coisa de Deus, não era? É. Ah, era... Era... Hashtag... Momento com Jesus. Qual que é o seu quadro favorito entre todos esses? Meu quadro favorito... Eu tenho dois. O meu... E o preparo que estamos com fome. E o mostro-me-talento. Esses três. E você se diverte fazendo todas essas apresentações e shows e participando desses eventos? Eu me diverti bastante, fazendo a Turminha, fazendo todos esses eventos que você está dizendo. E também depois eu fico bem cansada. É, cansa. Duda, como é que é a sua rotina escolar com esses seus talentos e coisas que você pode até compartilhar com os seus amigos? Na minha rotina escolar... Na minha rotina escolar, é normal. Eles assistem os meus programas, mas é normal. Isso não... Isso não é normal. Normal. Qual que é o seu momento de lazer, tipo, em casa, com os seus irmãos e vocês fazendo a Turminha juntos? Como é que é? Então, com o meu irmão Pedro, ele não fica muito comigo. Ele fica mais no computador que ele gosta. Aí, com o meu irmão João, ele também é a mesma coisa. Ele fica na loja, que ele também tem uma loja. E ele mexe no computador. Eu fico mais... Eu fico mais mexendo no meu celular, brincando. É isso. Qual que são as suas brincadeiras favoritas a fazer, tipo, em um piquenique, em lazer, em vários lugares? As minhas brincadeiras favoritas é pega-pega, esconde-esconde. Também eu gosto de brincar de caminhão de laranja. Eu gosto de brincar de elefante colorido. Monseguinho, monsegão. E é isso. Que legal são essas suas brincadeiras. Laís, pergunta pra ela. O que é essa brincadeira do caminhão de laranja? Eu fiquei com ela. É aquela. O caminhão de laranja passou por aqui. Mas a gente pode perguntar. Você conhece? Eu conheço. Eu conheço, eu aprendi quando eu tava na casa da Rafa. Minha prima. Então vai, vai. Desenrola essa história do Cadu, das brincadeiras, como é que elas são aí, que agora eu quero saber. Vocês nunca brincaram de elefante colorido? Vocês nunca brincaram? Não, também não. Parece que as brincadeiras mudam conforme passa o tempo. Quando vocês brincavam de oiô, boneca de pano, monsegão. Então vamos contar essas brincadeiras, como é que eram aí. Vai aí. Duda, a produção, que é a minha mãe, não conhece a brincadeira do caminhão de laranjas. Então eu preciso que você explique também pro pessoal de casa que não sabe qual que é essa brincadeira. Quando eu fui na casa da minha prima, eu aprendi. A gente fez um monte de amiguinhos. Foi super divertido. É bem simples essa brincadeira. Alguém fica cantando e vai batendo nas mãos. As mãos ficam fechadas. Aí ela vai batendo, cantando, e ela também bate na mão dela. E como ela não tem outra mão pra usar, ela bate na bochecha. Aí ela fica cantando. O caminhão de laranja passou por aqui. Aí quem caiu, ela responde não ou sim. Aí ela continua. Daí quantas laranjas ele deixou cair? Mas se ela escolher não, ela vai pro outro lado. Se ela escolher sim, ela continua no mesmo lado. Aí, depois ela continua. O caminhão... Não. Quantas laranjas ele deixou cair? Aí quem cair, responde um número de... Zero a dez. Não é de zero a dez. De quanto você quiser. É. Daí, como a produção também não conhece a brincadeira de pique-pega, você, a gente vai ter que explicar. É uma brincadeira super simples. Você pode explicar a primeira etapa que eu explico a segunda, tá, Duda? Então, a produção só não conhece nenhuma brincadeira que a gente falou aqui, né? Então, o pega-pega é bem assim de se brincar. A gente escolhe em papel tesoura, a pessoa que vai pegar, aí a pessoa corre, ela dá dez segundos, ela conta, tem dez, e depois vai pegar as pessoas. Ela corre atrás das pessoas. Aí, quem ela encostar, ela vai ter que correr de volta pra pessoa não pegar ela. Daí, a outra pessoa vira pegador, tipo pega-pega-gelo, que quando encosta, vira a pessoa, tem que ficar a estátua, mas pode salvar passando por baixo. Aí, também, aí agora eu mostrei o morcegão. É bem simples de se brincar também. Uma pessoa fica numa parede encostada. Aí, as outras pessoas perguntam, morcegão, morcegão, que horas são? Aí, ela responde, um nome de um animal e um número. Daí, depois que ele fala, é hora de comer, ele, o pessoal tem que ficar correndo, porque senão, ele, coisa... É meia-noite, né? É meia-noite. Meia-noite. As pessoas correm pra ele não, porque sem ela encosta. Aí, agora, é tipo pega-pega. Aí, elas, aí ela corre atrás dos outros pra pegar. Aí, quem ela pegar, vira o morcegão e morcegão. Ah, agora, explica pra produção, que também não conhece a brincadeira de pique-escande. Então, é bem simples assim, é tipo pega-pega. A pessoa conta até onde ela quiser. Aí, quando ela diz, preparado ou não, lá vou eu. Aí, ela procura as outras pessoas. Quem ela achar, vai ter que ficar com ela. Não, mas exatamente, a original, ela diz assim. Quando a pessoa achar, tem que encostar. E no lugar que o pegador contou, você pode se salvar. É, verdade. E também, a gente tem que correr pra chegar na parede que a gente tava contando. Aí, a gente bate na parede. E aí, a gente tá salvo. E a gente, e a gente diz, um, dois, três, o nome nosso. Aí, a gente tá salvo. Tá. E termina a nossa explicação de brincadeiras pra produção, que é minha mãe, que não conhece essas brincadeiras. E o elefante. Ai, também faltou do elefante colorido. Ah, é, gente. Não pode. Tem que falar do elefante colorido. É, é bem simples essa brincadeira. É assim, uma pessoa fica, é igual um morcego e um morcego. Uma pessoa fica em uma parede encostada e as outras perguntam. Não, quer dizer, é aquele elefante colorido. Elefante colorido, que cor? Daí, se eu falei rosa, eu tô aqui. Daí, a Duda tem que encostar naquela parede. Tipo... Já encostei. Nunca eu consigo. Ó, é porque que cor falar, você tem que ficar em cima ou encostar. É. É muito simples. É verdade. Aí, 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 as pessoas vão procurar as cores. Elas, elas procuram as cores que a gente, que a pessoa fala. Mas tem um tempo que só o pegador que pode escolher. É verdade. E que não conseguir, perde. Perde e vira pegador. Verdade. Pessoal, tem uma brincadeira que eu quero falar. Ó, meu pai, ele gosta. Que... Pera, pera, pera. Vocês já brincaram de, sabe? Corrida de cavalo? É. É uma brincadeira que você pode brincar com seus pais. Ó, tem um adulto. Tem uma criança. Cada um sobe em cima do adulto. E daí vai ter a faixa de linha de chegada. E vocês têm que correr. Quem chegar primeiro, ganha. E na outra etapa, a gente tem que achar a bandeira da outra pessoa que fizer a bandeira. E quem achar primeiro, ganha as mesmas bandeiras. A gente é criança, então a gente tem que brincar. É verdade, gente. A gente é criança, então a gente brinca muito. Duda, eu queria dizer, o que aconteceu nesse dia que a gente estava lá na Expo Neves desfilando? Ah, a gente vestiu vários vestidos, são muito lindos. A gente desfilou com esses vestidos. Também teve as músicas. E eu também participei de uma música, de uma apresentação, quer dizer, que tinha um robôzão e eu dancei com ele. Eu também, a gente estava lá juntas e a gente inventinha muito os robôs. Eles acendiam de várias cores. Eles tinham até um robô que era um dos maiores, que ele era um branco. É verdade. E também, eu fiquei sabendo que eu tinha tirado, eu tinha fazendo, antes de eu ir embora, eu tinha, o robôzão me levantou e eu fiz esbacate. E eu fiquei sabendo que um dos arclóricos tirou essa foto. E também teve uma vez que eles cantaram uma música de uma apresentação, que era tipo, sabe aquelas músicas de carnaval? É verdade. Tinha um monte de moços e moças lá. Eram duas moças e um monte de... Até a gente já participou, né? É, a gente participou com os vestidos mais brilhantes. Depois a gente foi passeando pela Expo Noiva e a gente comeu biscoitos super deliciosos. É verdade. E eu também comei um pouco de bala. E a gente nos deixou com vários vestidos muito lindos mesmo. E lá do lado tinha uma limousine preta enorme que a gente entrou pra conhecer e tinha um fusca rosa da Penélope. Verdade, esse lugar foi muito legal. Porque tinha até um negócio que a gente ficava em cima dele e a câmera ficava rodando. Aí a gente fazia uma hipose. É, era tipo um negócio do... Pratação, qual que é o nome mesmo? Ah, é a plataforma 360. Que ela fica assim, agiando. E foi esses vestidos que a gente foi lá com o negócio do carnaval. É verdade. Eles são muito lindos, né? E a gente tirou foto na mesa de doces que tem também um bolo de casamento. É, gente, mas não é de verdade, não. É de mentirinha. A maioria era de verdade. Sorte que umas meninas não comeram. Verdade. Porque estavam tão cheirosos. É verdade. E a gente até comeu ali. A gente comeu aquelas florzinhas. A gente comeu aquelas florzinhas que estavam segurando. É. Florzinha e suspiro que o pessoal de lá estava fazendo. Eram muito deliciosas. E de sabores diferentes. Tinha massa verde, morango e limão. É verdade. É muito bom. E foi assim esse dia que a gente desfilou. Para as roupas de noiva. Não, de roupa de noiva não. De dama. De daminha. Ó, as nossas professoras e ajudantes da Priscila se vestiram de noivas. E os meninos se vestiram de noivos. E a gente se vestiu de daminha de honra. Foi super legal. As nossas roupas estavam incríveis. Verdade. E essa foto, Duda? A gente tirou com a nossa professora. A gente estava com os vestidos. E a gente tirou a foto com a nossa professora. Era a última passarela. E a gente tirou uma foto super bonita com ela. E o nome dela é Priscila. Eu soube que a produção me contou que vai ter outra expo noiva. Será que a gente vai participar, pessoal? Eu acho que sim. E será que a gente vai... Será que o visual vai ser novo? Ou vai ser o mesmo evento que teve, só que vai ser outros vestidos e a segunda vez? Não sei. Fiquem copiando a gente. Assim vocês vão saber. Duda, quando você olha assim pra essa imagem, o que você sente? Eu sinto... Tô... Tô... Comforto. E eu também sinto que... Que eu tô lá. Desse lá no... Lá. Entendeu? Eu também gostei bastante desse lá. E esse vestido é muito lindo. Hum... Ele é muito lindo mesmo. Você parece a Cinderela com ele. Verdade. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar um like, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar tudo aí, que vai ter muita coisa legal no meu canal no YouTube. Duda. Duda, antes de encerrar, você pode deixar um recadinho para aquela câmera ali? Então... Então... Eu tenho um recadinho. Não, não. Não, não, não. Não. Você tem que seguir a turminha, ela e também eu tenho um recadinho muito importante. Gente, a Laís toma água com gás. É, isso é verdade. Duda, já que você contou o meu segredo pro pessoal de casa já, que tal nós dois deixarmos um tchau, tchau, pessoal? Então rola um tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.